Bora acordar, Naime? Bora, levanta dessa cama, ô pinguço Deve tá achando que o Alvorada é um bibi, né? Deve tá achando que tá de estadia aqui O sistema te elegeu, mas vai trabalhar Bora, levanta Brasil, um caos Esse velho pinguço de 60 anos, caducando e dormindo numa hora dessa, ô Janja Ajuda o Brasil, Janja Faz seu papel de cuidadora direito Bora levantar esse velho da cama, dar os remédios dele, cuidar do Brasil Porque não pode deixar esse velho sozinho, não Semana passada foi lá no Rio Grande do Sul Foi lá ver como é que tá a situação Chegou lá, esse velho falando de Grêmio e Inter Falando de futebol na tragédia Você não deu os remédios dele, Janja Essa bosta não sabe nem o que tá fazendo Foi deixar ele participar de uma coletiva com o governador do Rio Grande do Sul Essa bosta começou a rir no meio da coletiva No meio de uma tragédia, começou a rir na entrevista, Janja Essa bosta, esse velho desgraçado Aqui, ó, o desgraçado Vai ter pinga, ó, você não gosta? Cheira, ó, então levanta Janja, segura aí, não consegue nem levantar da cama Segura, Janja Primeira vez que eu vejo recusando a cachaça, hein Ah, velho, já, gente, sem pressa pra mais nada, não Isso é só pra fazer a gente passar vergonha Esse velho desgraçado Olha aqui, ó, demônio, ó Dinheiro, aí você... Ó, aí gostou Você é safado, gente, você é safado Roubou mais de 20 anos no Brasil É euro, velho, nós, gente Então vem que eu te dou, eu Você quer? Olha aí, ó Janja, você vai avançar em mim Vai avançar em mim Falou em dinheiro, você avança Você é ver safado TSE livra Sérgio Moro E ex-juiz mantém mandato de senador Então, o juiz mantém mandato de senador Então a gente começa a questionar o que aconteceu, né Algumas coisas que nós precisamos colocar no contexto O contexto é, por exemplo Você sabe que o Lula, ele queria destruir a vida do Moro O Lula, ele confessou aqui Vamos lá Isso, mas por exemplo, de vez em quando ia Uma coisa que eu tinha muito orgulho Que eu nunca contei isso Mas por exemplo, de vez em quando ia Um procurador Entrava lá de sábado ou de semana Para visitar se estava tudo bem Entrava três ou quatro procurador lá E perguntava se tudo bem Falava, não está tudo bem Só vai estar bem quando eu foder esse Moro Não sei se corta a palavra foder É quando eu falava assim Eu estou aqui para me vincar dessa gente Então você vê aqui claramente Dois pontos que nós precisamos debater Fiz um vídeo hoje de manhã No nosso outro canal sobre isso Mas deu problema Deu problema no vídeo Tive que tirar E certamente farei outro Mas o que é que a gente vê aqui claramente Um assunto que eu até debati com vocês outro dia Eu não tinha o vídeo Agora eu tenho Por que que o Lula Ele está fazendo Por exemplo, o Lula está mais preocupado com fake news Do que com a catástrofe do Rio Grande do Sul Por que preocupação número um do Lula É o fake news Se o Lula é aquela pessoa que mais mente Eu desafio a você Conhecer uma pessoa que minta mais do que o Lula Eu desafio você a me mostrar essa pessoa Você não vai encontrar essa pessoa Ninguém que você conheça Mente mais do que o Lula mente Então como que uma pessoa Que é o maior mentiroso da história Ele pode se levantar E falar tão mal Sobre fake news Sendo que ele é o maior propagador de fake news Que já existiu Até mesmo ontem mesmo O Lula disse Que a gente no Brasil A gente vende até o que a gente não tem Coisas assim 25 milhões de crianças no Rio de Janeiro 700 milhões de mortos com a Covid Só no Brasil 260 milhões de casas Que o Lula vai dar para as pessoas Ou seja Ele somente O Lula somente 50 bilhões que a gente vai dar Vamos Milhões Que nós vamos dar Dar Para o O Rio Grande do Sul Bilhões Vamos dar para o Rio Grande do Sul Mentira Vai emprestar Não vai dar nada Não vai dar nada para o Rio Grande do Sul Vai emprestar Então é tudo mentira Então por que isso Aqui nós vimos o motivo Quando ele falou a palavra Que ele Ia ferrar com o Moro E lembrando a você Que um dia depois Foi descoberto Um plano Dos bandidos Do PCC Ou Comando Vermelho Não sei quem foi Que iria Tentar Prender o Moro Caçar o Moro Assassinar o Moro Foi logo depois dessa fala Então ele pediu Para que a mídia Controlada Cortasse aquelas palavras Então ele tem o controle Da mídia Ele tem o controle Ele paga a mídia A mídia recebe dinheiro E aí ele vai E quando fala uma besteira Ele diz Olha Corta essa parte Na internet Você não corta Meu filho Você falou besteira O mundo verá Que você falou besteira Mas a grande mídia corta Então a diferença É que ele consegue Controlar a grande mídia E ele não tem controle Sobre nós Os youtubers O pessoal no Facebook O pessoal no Instagram Ele não tem controle E a mágica De um sistema comunista É controle Ele precisa ter o controle Se ele não tem controle Então é problemático É problemático Então aqui nós vimos um ponto É esse É o controle da mídia E o outro ponto É que ele queria Se enferrar com o Moro E a pergunta é Se ele quer ferrar com o Moro E na Suprema Corte Ou no Supremo Tribunal Eleitoral Não ferraram com o Moro O que quer dizer isso? O que está acontecendo? Porque eu estava vendo aqui Senadora Selma Nenhuma semelhança Se tentou Principalmente na imprensa Colocar semelhanças Lá o recebimento Foi de recursos privados Para a realização De pré-campanha Recursos privados Não declarados Nenhuma semelhança Aqui são recursos De fundos De partidos Declarados Lá houve uma criação De estrutura física E logística Com esses recursos Não declarados E foi exatamente Por isso Que houve A cassação Assim Como não há E chegou também A ser colocado Nenhuma relação Com o caso Brusque De Santa Catarina Que nós julgamos Lá ficou comprovada A realização De atos de campanha Dentro de empresa Privada Lá ficou comprovada Ostensiva Exibição Da marca De uma empresa A utilização Do avião De uma empresa A utilização De caminhões Da empresa O assédio O assédio Trabalhista Nas empresas Para votar Em determinado Candidato Ou seja São casos Totalmente diversos E que comprovam Que quando há prova Como houve prova No caso da juíza Selma Como houve Prova no caso De Brusque O Tribunal Superior Eleitoral Exerce A sua missão De tornar A eleição Transparente E equânime Para todos os candidatos Só que Não há fraude Cara Eu fiquei abismado Quando eu assisti Esse vídeo E ele falou Que a visão Do TSE Fazer A eleição Transparente E equânime Eu falei Caraca Só no Brasil Que acontece Como é que é O Alexandre Moraes O TSE Vocês Querem fazer As eleições Transparentes E equânime Ou seja Com igualdade Tá de sacanagem Com a gente Porra Por isso que eu botei O título aqui Xandão Tenta nova imagem Menos autoritária Você pode ver Desde o efeito Elon Musk Você tem O Xandão Antes E o Xandão Depois Do Elon Musk É o before E after O Xandão De antes E o Xandão Depois O Xandão De antes É o Xandão Super autoritário Que todo mundo via O Xandão De depois É o Xandão Que tentam A nova imagem Menos autoritária Ó Tá até falando De equânime Tá falando De eleições Limpas Claras Tá falando De transparência Olha isso O Alexandre Moraes Votando Aí Contra Em favor Soltando Pessoas Que foram Presas Injustamente Uau Parece ser Um bom juiz Parece ser Um bom juiz É Tá Parece Me engana Que eu gosto Vamos voltar Aqui pra ouvir De novo O que ele falou Ó Vamos lá Ó Como houve prova No caso da juíza Selma Como houve Prova no caso De Brusque O Tribunal Superior Eleitoral Exerce A sua Missão É de Tornar a eleição Transparente E equânime Pra todos os candidatos Só que Não há fraude Não há prova Não acompanho Integralmente O eminente Ministro Relator E proclama O resultado O tribunal Por unanimidade Rejeitou A questão Preliminar E no mérito Negou Provimento Aos recursos Ordinários Interpostos Pela Federação Brasil da Esperança E pelo Partido Liberal Mantendo os Acórdãos regionais E a improcedência Dos pedidos Nos termos Do voto Do relator Muito engraçado O Xandão Ele mudando Rapaz O Xandão Agora Ele tá mudando A imagem E passa Uma imagem Menos Autoritária Xandão Xandão Quem te viu E quem te vê Né? E aí a gente começa A analisar Mas peraí Porra Não tô entendendo Então quer dizer Que o Sérgio Moro Ele Não é caçado Mas o Lula Queria Caçar O Sérgio Moro O Lula Queria E tentou De tudo Para Prejudicar Fornicar Com o Sérgio Moro Então o que Que aconteceu Aqui? Bom Eu venho falando Pra vocês Já tem algum Tempo De que O O sistema Não é petista Né? A Globo Não é petista O STF Não é petista Não são comunistas Eles são globalistas E eles são Contra o Lula Eles são Contra o Lula Eu não vejo O sistema Ser favorável Ao Lula Eu acho Que o que Dificulta O entendimento Das pessoas A entenderem Que o Alexandre Moraes Não é petista É que Muitas das ações Do Alexandre Moraes Beneficiaram O Lula Então como O benefício Veio ao Lula As pessoas Chegam à conclusão De que Eles são Todos petistas E não são Não são petistas O Lula Foi beneficiado Indiretamente Pelas ações deles As ações deles Não eram Para beneficiar O Lula As ações deles Eram para Prejudicar o Bolsonaro E fazendo isso O Lula Seria o beneficiado Seria aquele Que sentaria Na cadeira Mas Eles gostariam Sempre tentaram Ter o seu candidato Que era uma terceira via Mas Que hoje Você vê claramente Que não existe Essa possibilidade De terceira via Como nunca existiu Mas eles tentam Colocar uma terceira via Eles tentam fazer isso Eles tentam fazer isso Mas eu acho que Desde que aconteceu Naquele vídeo Da deputada americana Mostrando a foto Do Alexandre de Moraes Aquele vídeo Dos deputados americanos Criando leis Tentando criar uma lei Um projeto de lei Que venha proteger O Brasil da ditadura Pedidos de senadores americanos E deputados americanos Para que haja Sanções A autoridades brasileiras Desde quando Isso explodiu Aqui nos Estados Unidos Onde todos os grandes Youtubers Começam a falar Os grandes Youtubers Começam a questionar O Alexandre de Moraes E o Brasil Virou tópico Nos Estados Unidos O Alexandre de Moraes Ele começou a mudar E certamente Se eles caçassem O Sérgio Moro Seria mais fogo Mais palha Nessa fogueira Outra coisa Que eu quero Mostrar a vocês Para vocês realmente Observarem Que a mídia Às vezes Fala umas coisas Que eu não consigo Entender Por exemplo A mídia Ela falou assim Lula chora E diz Que queria Ferrar Moro Quando estava preso O Lula Chora Então você vê A grande mídia Diz que Lula chora Só que quando eu boto Aquele vídeo Eu não vejo O Lula chorando O Lula Esse mentiroso Ele não está chorando Eu não sei De onde que a mídia Tira De que o Lula Estava chorando Porque claramente Quando você coloca Chorando Envolve emoção E eles tentam Amenizar O que o Lula é Um canalha Eles tentam amenizar Eles tentam Humanizar O monstro Que é o Lula Eles tentam Fazer isso Por isso que eu falo A briga Contra A internet É exatamente Essa Eles Não tem controle Sobre a internet E precisam De controle Então eles precisam Controlar a internet O mais rápido possível Para que a internet Só possa falar Aquilo que eles Querem ouvir É mais ou menos isso Então a situação é Como é que é a situação Do Moro Fábio Você ficou feliz Que o Moro Não foi caçado Sim Fiquei muito feliz Que o Moro Não foi caçado Porque goste do Moro Ou não Goste do Moro Ou não Seria uma injustiça Caçá-lo O Moro Não fez nada De errado Era uma Uma tentativa Absurda De tentar Caçar o Moro E muitas pessoas Como falaram ontem Ah, mas Se o Moro Caísse A Michelle Entraria A Michelle Que eu saiba Não mudou de residência Ela não mudou de residência Ela nem conseguiria Ser candidata Se as eleições Fossem agora Sem contar Que Nós não sabemos Ao certo Que teríamos Uma nova eleição Ou o suplente Iria assumir A posição Mas Eu não chegaria Nem no argumento Desse Porque Seria injusto E eu não torço Para injustiça Vocês lembram O que aconteceu Com o Daniel Silveira O Daniel Silveira Os deputados Fizeram uma cagada Do caramba Porque O Alexandre Moraes E companhia Eles quiseram Prender O Daniel Silveira Aí Os deputados Votaram Em favor Da prisão Se você ver Aconteceu o caso Do deputado Estadual Aonde A Câmara Estadual Votou Para Soltura Para Não Prisão Dele E ele Não foi preso Já no caso Do Daniel Silveira O STF Quis a prisão E os deputados Votaram Para a prisão 364 Devotados Se não me engano Então o Daniel Silveira Foi preso E quando nós Questionamos os deputados Por que eles são tão burros De fazer Isso aí De fazer Uma injustiça Cometeram Uma injustiça Eles falaram Que era um plano É que negociaram Com a gente A gente ia prender O Daniel Silveira Só por uns dois dias Uma semana E tudo bem É um acordo Que nós tínhamos Aí eu vi A maior absurda Do mundo Acordo Você vai fazer Um acordo Para ser injusto Durante uma semana Injustiça É injustiça Meu filho Você não prende Um cara inocente Para ter um acordo Não existe isso Vocês não deveriam Ter votado Para a prisão dele Vocês são um bando De capacho Do sistema Pau mandados E eles votaram E por isso Daniel Silveira preso Então a mesma coisa aqui Não é questão De você gostar Ou não gostar Do Sérgio Moro É questão de justiça Se o cara Ele não fez nada Para E outra coisa Eu já repito Para você E tenho repetido Muito isso Nós não podemos Dar o poder Ao Estado Ao sistema Para escolher Quem é que pode Ser candidato Ou não O Brasil Esse negócio Está virando Um férias Está virando Uma bagunça O cara recebe Milhões de votos E com sete votinhos Nos togados O cara É inelegível Pelo amor de Deus Quem é que elege As pessoas É o povo E quem é que vai dar Tanto poder ao Estado Para tirar a eleição De alguém Para calar a boca De milhares de pessoas Que votou no cara Porque dois Três juízes Decidiram Que eles acham Que o cara errou Ah, pelo amor de Deus O cara tem que continuar Se foi votado Então a gente tem que ter O pé no chão E consciência Que dar o poder Aos togados Para deixar todo mundo Inelegível Como fizeram com o Bolsonaro Isso é uma sacanagem O povo Deveria decidir Nas urnas Se vai votar Ou não Para alguém Se o cara ganhou Ganhou Não gostou? Não gostou?